A Eomézia chegou chegando e Rimuru reconheceu a importância dela, assim como o enorme poder que ela carrega consigo mesma, o que explica a comoção enorme que aconteceu durante a sua chegada. E embora a entrada dela com um dragão gigante não tenha acontecido na Light Novel, isso no anime ficou épico meus amigos, ficou insano essa adaptação e eu gostei bastante. Foi um pouco desnecessária? Foi, mas combinou muito com a personagem, com o Sarion, com a mística dos elfos. E além da Eomézia, temos telas inéditas, easter eggs e curiosidades, que o anime colocou aqui, mas que muitos não pegaram, não viram ou não entenderam. E é claro que eu venho falar isso pra vocês, principalmente um easter egg sobre o filme Guren no Kizuna Ren, que se você não viu o filme de Tensura, sim, existe um filme chamado Guren no Kizuna Ren. E esse episódio teve referência ao filme, porque os dois personagens do filme apareceram aqui e eu vou te mostrar daqui a pouco isso. E eu vou explicar o conteúdo cortado, porque assim como você, eu amo o anime de Tensura e por isso eu dou o meu máximo para trazer os melhores vídeos que eu posso fazer pra quem me assiste. Então não perde tempo e se junte à comunidade Greed para receber o melhor do mundo otaku. Começando pelo banquete que Rimuru sediou para os nobres antes do início do festival, uma coisa interessante é que a sala onde o banquete foi sediado tinha duas sessões. Uma sendo um lugar feito de tatame, onde as pessoas tiram seus sapatos e se sentam no chão, no estilo mais tradicional japonês que nós conhecemos. E a outra no estilo ocidental de banquete, onde todo mundo fica em pé e eles vão até as mesas para se servirem. Onde aqui a parte do tatame estava consideravelmente mais vazia. O que é de se esperar? Já que isso não é algo comum nesse mundo. E sim é algo que é mais usado em lugares bem específicos, como lugares influenciados por japoneses vindos de outro mundo. Como Tempest, como os Tengo, como a Vila dos Ogros e lugares mais específicos. Embora também houvesse aqueles que experimentaram um lugar pela primeira vez, como o Gazel. Ele nunca tinha sentado em um tatame antes, mas aqui ele se aventurou e descobriu o quão confortável é se sentar em um. Pelo menos eu acho, porque eu nunca senti em um também. E aqui, Rimuru teria uma conversa com o Gazel sobre trilhos. Gazel que chegou em Tempest neste dia mais cedo, passou o dia explorando a cidade, vendo o quanto que ela se desenvolveu, a criação de um sistema de esgotos na cidade, as coisas que mudaram e principalmente a criação de trilhos. Aqui ele pergunta para Rimuru sobre esses trilhos. E Rimuru diz que está pensando em desenvolver um novo método de transporte, um novo veículo. No caso, ele quer criar os trens neste mundo. Onde é claro, nesse mundo serão trens mágicos e não trens maquinários como nós conhecemos. Mas basicamente, Rimuru está criando e quer que Gazel participe desse plano. E Gazel prontamente concorda, sem nem pestanejar, sem nem pensar, sem nem perguntar o que é. Ele só aceita porque ele sabe que vai ser bom. Afinal, se sair da cabeça do Rimuru, normalmente é sempre muito bom. Mas nesse ponto, eles não entram muito a fundo no assunto. Afinal, eles estão em um banquete. Eles estão fazendo e falando de outras coisas. E não exatamente apenas de projetos para cidades. Porém, já nos foi deixada a informação de que Rimuru quer sim criar trens nesse mundo. E assim, por sua vez, revolucionar novamente os métodos de transporte. Afinal, neste mundo, não existe um método eficiente de transporte que seja rápido, acessível. E claro, que seja ligado a vários lugares. As pessoas viajam de a pé, de carroça. No máximo, em algumas bestas, como Sarion fez. E Rimuru sabe muito bem que ao criar trilhos, ele está revolucionando. Afinal, com trilhos criados, poderia-se, por exemplo, transportar comida de maneira rápida e fácil. Mantendo ela preservada dentro de vagões. Principalmente para peixes, por exemplo. E se juntarmos essa informação com o fato de que, no episódio passado, Rimuru disse que queria envolver Blumund em um projeto. Transformando o país em um centro de distribuição, amigos. Eu acho que vocês já perceberam o que o Rimuru quer fazer. Ele não apenas quer criar trens. Ele quer criar um sistema gigante de trens e revolucionar verdadeiramente o transporte. Mas, enfim. Eles não entram a fundo neste tópico aqui. Afinal, estão em um banquete. Rimuru, Gazel e Yom ficariam conversando por um tempo sozinhos. E isso foi muito importante politicamente, sabiam? Dessa forma, os outros nobres e realeza veriam que estão ali duas pessoas que o Rei Gazel respeita. E o Rei Gazel é um dos reis mais importantes do Ocidente. Do Argon, é uma das nações mais poderosas de todas. As palavras de Gazel influenciam todos os países. Então, ele passar tanto tempo conversando apenas com Rimuru e Yom. Mostra a proximidade deles. E, claro, que ele respeita os dois. Isso meio que serve de cobertura para eles. Para meio que dar uma aprovação para eles na frente de outros nobres. Como também serve para mostrar a ligação forte entre os países. Da mesma forma que, de certa forma, promoveu Yom. Que é um novo rei que ninguém conhecia ainda. Mas, ele é um novo rei que tem conexões com Gazel e um Lorde Demônio. Isso já promoveu a imagem dele também. Então, mesmo em coisas pequenas, como ficar conversando com amigos, tem significados políticos muito grandes nessa cena. Uma explicação meio inútil, mas interessante, é que todos aqueles que estão usando yukatas neste banquete, são pessoas que usaram as fontes termais de Tempest. Porque, obviamente, é uma regra não dita, mas é quase implícita. Se você aproveitou umas boas termas, você usa yukata após isso. E todo mundo que foi para as termas, foi para o banquete de yukata após o banho. Outra coisa que chamou muita atenção de todos foi a cerveja gelada de Tempest. Nesse mundo, o consumo de álcool não envolve muito a carbonatação. E, por isso, Rimuru fez Tempest passar a usar o estilo japonês de bebidas. Servir uma cerveja bem geladinha e gostosinha. E isso conquistou o coração de todo mundo ali. Mas, mais do que isso, Rimuru fez lindas elfas servirem ele e o salão de banquetes. Depois que elas se ofereceram para ajudar. Porque ele não pediu, elas se ofereceram e ele falou, opa, elfas querendo trabalhar do meu lado? Eu quero, obviamente, porque sabemos que o Rimuru tem uns gostos bem específicos. Então, ele ficou todo derretido sempre que uma elfa ia lá com a sua yukatinha bonitinha e servia uma bebida para ele. Mas, não apenas isso, porque ele estava sendo um pervertido aqui, pensando nos peitos dentro das yukatas. Porque você sabe como que o Rimuru é, infelizmente. Logo, nós temos a grande entrada de Omezia. O que causou uma enorme confusão entre os nobres e realistas, como vocês viram no anime. E uma nota que eu queria ressaltar aqui é que a chegada de dragão realmente foi incrível. Foi um detalhe muito legal que reafirma o poder de Omezia na dinastia de Sarion. E, claro, obviamente, deixa aquela mística sobre Sarion. Uma nação poderosa, uma nação reclusa, que pouco se sabe, mas que chegou em um dragão ancião, um rei dragão. Isso é muito da hora. Mesmo que não tenha tido na light novel, essa adição no anime foi muito interessante. E, como explicado, Omezia nunca faz aparições públicas. Provavelmente, ninguém, além do rei Gazel, jamais viu o rosto dela em suas vidas. E jamais veria. Porque é raríssimo. É dito que a última vez que ela saiu de Sarion foi há décadas atrás. E, tendo em vista que muitas pessoas ali têm 40 anos pra menos, eles nem tinham nascido na última vez que Omezia saiu de Sarion. Isso é o quão antiga e, claro, reclusa ela é. E, acima disso, ela é a imperatriz de uma das grandes potências do ocidente. Poucas nações rivalizam com ela, sendo Duargon uma delas. Mas, mesmo que Duargon rivalize com Sarion, Gazel, por exemplo, não rivaliza com Omezia. Porque a Omezia tá em outro patamar. Então, sim, ela é uma figura muito importante. Uma figura tão importante que desviou completamente o foco do Lorde Demônio para a aparição dela. E ela estará aparecendo sob o convite de um Lorde Demônio, o Rimuru, nesse caso, também traz status para ele. Afinal, Omezia nunca sai de Sarion. Mas, no banquete e no festival de Rimuru, ela apareceu. Olhando para Omezia entrando, Rimuru reconhece que ela é uma elfa superior. E pensa que como a raça dos elfos superiores é extremamente próxima das fadas. É um sangue puríssimo que eles possuem. E que alguns são supostos de serem descendentes de espíritos de alto nível. E ele pensa que ela é um exemplo perfeito disso. Tendo certeza que Omezia, de fato, é descendente de um grande espírito. O que também explica muita coisa sobre o seu enorme talento, seu grande poder e a sua grande beleza também. Além disso, a comitiva de guardas dela também exalava um grande poder. Mas diferente do anime, onde eles parecem um culto, uma ceia, todo mundo de capuz e estranhíssimo. Não, eles não estão assim no original. Na Light Novel, eles estão vestindo trajes cerimoniais. Obviamente, todos os trajes muito bem armados com vários artefatos. Mas eles estão usando trajes cerimoniais. Afinal, eles estão acompanhando a Imperatriz em uma festa dada por um Lorde Demônio. Eles não podem se vestir de qualquer maneira, parecer um culto, parecer um monte de gente aleatória. Eles têm status e é importante manter a aparência. Então, diferente do anime, aqui eles estão muito apresentáveis e imponentes. O que é bem legal. E quando a interferência mental acontece, Rimuru pensa na Eomésia como alguém de nível Lorde Demônio. Colocando ela no patamar de alguém do Octagrama e vendo que ela é realmente muito formidável. E foi só quando o Eomésia estava indo se sentar em uma mesa, que Rimuru percebeu que o Elalude estava entre os guardas. Porque ela chamava tanta atenção e os guardas tão imponentes, uniformizados, que ele nem tinha reconhecido o Elalude até aquele momento. Diferente do anime, que o cara se destaca como um polegar torto. E uma coisa interessante sobre a entrada de Eomésia que você pode não ter percebido, amigos, é a Shion. Os olhares da Shion para Rimuru e para ela. Shion ficou com ciúmes a Eomésia aqui, ou pelo menos ficou bem desconfiada da Imperatriz. Principalmente quando ela chegou perto do Rimuru e sussurrou no seu ouvido. E isso é uma lição que o anime colocou muito legal e fofa, cara. Combina perfeitamente com a situação, com a personagem. Sinceramente, isso aqui foi muito legal. É um detalhe pequeno, mas que você percebe e fala, nossa, que da hora. Logo nós temos a entrada de Milim. E eu achei que faltou um pouco no anime, rapaziada. A entrada de Milim é tão grande quanto a de Eomésia. Obviamente não teve guardas correndo e avisando as pessoas, nossa, Eomésia está chegando, Milim está chegando. Não teve isso com a Milim. Mas ela causou uma comoção de uma maneira diferente. Entrando na sala, estava um dos seres mais antigos do mundo. Um dos seres mais poderosos e infames do mundo inteiro. Milim Nava a Destruidora, The Destroyer. Até mesmo Gazelle ficou nervoso quando descobriu que era Milim quem estava entrando. E além da Milim, ela veio com uma comitiva de pessoas extremamente poderosas. Incluindo dois ex-lordes demônios infames também. Então muita gente ficou nervosa com a aparição deles. Tanto que o salão caiu em silêncio, ninguém se mexia. Todo mundo apenas olhava parado. E com isso nós temos a cena de Free, que é engraçada e incrível ao mesmo tempo. Rimuru se desculpa e isso surpreende todo mundo. E por que isso surpreende a todos? É simples, amigos. Rimuru é um Lorde Demônio, que não perde em status para ninguém daquela sala. Poucas pessoas naquele recinto são iguais a ele em questão de posição social e poder. Porque como um Lorde Demônio, ele é muito poderoso. Ou seja, ele ali está acima de muitas pessoas. Incluindo o Frei, que não é mais uma Lorde Demônia. E virou uma subordinada de outra Lorde. Então Rimuru é como se estivesse no topo da cadeia nessa sala. E a Frei estivesse abaixo dele. E mesmo assim, ele reconheceu seu erro, abaixou sua cabeça e se desculpou. E isso é uma coisa muito surpreendente. Afinal, nobres, pessoas poderosas, não fazem isso. Então ele ter feito isso aqui, fala muito do caráter dele. E por isso que todos ficaram surpresos. E quando a Frei comenta que ver Rimuru agir, fez Milin mudar. Já que hoje em dia ela tenta agir um pouco como ele. É bem interessante. Porque de fato, Milin, amigos, era uma tirana. Ela fazia o que queria na hora que queria e forçava as pessoas a jogarem seus jogos com ela. Mas agora ela melhorou muito. E muito disso é ela tentando imitar a maneira como Rimuru faz as coisas. Então de fato, a Milin cresceu muito como pessoa após conviver com Rimuru. E isso é muito da hora também. E eu realmente gosto de como a Frei é uma boa personagem. Eu sempre curto todas as aparições dela sem sombra de dúvidas. Ela aparece bem pouco na novel. Até porque ela é uma personagem secundária. Mas é sempre muito legal ver ela. E se você quiser saber mais sobre ela, nesse vídeo aqui você pode conferir algumas curiosidades bem interessantes. E eu preciso elogiar a comédia desse episódio. Que leu o clima perfeitamente. Principalmente as caretas que a Sofia e o Karyon fizeram. A careta da Sofia a todo momento naquela cena foi simplesmente hilária pra mim. A Milin também achando Rimuru incrível por peitar a Frei. Karyon rindo. A Shion com seus olhares para Rimuru e para Eumésia. Foi tudo muito bom nessas cenas e eu me diverti muito, cara. E além disso, saquem só essa referência, amigos. Para aqueles que não sabem ou não conhecem. Tensura tem um filme chamado Guren no Kizuna Rin. E esses dois aqui, bem no fundo, pequenininhos, são os protagonistas do filme. Sendo ela a Kizuna e ele o One de cabelo vermelho que parece o Benimaru. Que eu esqueci o nome porque eu não prestei atenção. Mas eles aparecem aqui. É um pequeno easter egg. É uma pequena referência. Não é muito importante, mas é bem da hora. E falando em aparições, não esqueçamos da Maria Bell. Na novel, ela não tem tanto destaque quanto ela tem no anime ou no mangá. Na novel, é sim citado que no começo da festa, existe uma jovem de cabelos loiros ali dentro. Fazendo referência a ela de que sim, Maria Bell se infiltrou em Tempest e está observando Rimuru e os outros. Mas na novel, não tem cenas focais nela. Enquanto no mangá, ela aparece de vez em quando em alguns quadros aqui e ali como referências e easter eggs. Mostrando que sim, ela esteve ali. E aqui no anime, eles deram bastante closes nela. E eu achei isso bem interessante. Afinal, ela está sendo apresentada como uma inimiga. E ela claramente não está ali para aproveitar e sentir olho, observando Rimuru, observando Tempest, observando as coisas. E eu achei que esses closes nela ficaram muito bons. O fruto dessas aparições só vai ser revelado no próximo volume, no caso da próxima temporada. Mas ainda assim, é bem interessante. Eles estão plantando o foreshadowing para quando isso realmente for importante. Outra coisa que chamou a atenção de maneira positiva, é como a Shun se mostrou bastante orgulhosa das partes onde Shuna era elogiada. Por exemplo, em uma cena que mostrava conquistas e elogios para a Shuna, Shun ficava muito orgulhosa e feliz. Afinal, a Shuna é sua grande amiga, quase família para ela. E a Shun ficar tão orgulhosa de sua amiga é uma coisa que combina perfeitamente com ela. O anime não precisava colocar isso, a novel não cita isso de relance, mas é uma adição muito boa que complementa a cena de maneira incrível. Uma pequena diferença que eu não achei muito importante foi que o Midge-Rei causou uma cena muito maior na novel. No anime, ele causou uma cena, foi meio chato, foi meio deselegante, arrogante, mas na novel ele fez mais barulho, ele falou por mais tempo, ele foi mais rude. Não é tão relevante, afinal o anime passou bem a mensagem que queria passar, mas foi uma diferença ali que eu achei importante citar. E uma coisa bem legal foi Rimuru olhando para Hermes, depois de ver como o Midge-Rei caiu nas graças da Shuna. Ele olhou com pena para Hermes, fazendo o monge querer se enterrar na terra para que as pessoas não pensassem que ele era como seu chefe. Afinal, os dois são monges, mas são completamente diferentes. Agora, além disso, teve uma cena noturna de uma reunião noturna, olha só quem diria uma reunião noturna né, que foi cortada do anime, mas eu tenho certeza que isso vai aparecer no próximo episódio, afinal é uma cena muito importante. É nela onde começam a ser criados os quatro reis celestiais, o anime não vai deixar isso de fora. Então eu acho que no começo do próximo episódio já aparece, mas se não aparecer, pode relaxar que eu trago para vocês tudo completamente. Então aguardem porque eu acho que sim vai ser adaptado. Agora, falando em conteúdo cortado e na Shuna que eu estava falando anteriormente sobre suas conquistas e elogios, nesse vídeo aqui você pode conferir algumas curiosidades e fatos bem interessantes que foram cortados ou não mostrados no anime, que incluem algumas coisas sobre a Shuna e eu sei que você vai gostar deles. Então assiste aí que ficou bem legal. Agora, eu fui.